Imagine se plantassem uma árvore toda vez que uma criança chega ao mundo. Certamente conseguiríamos preservar o meio ambiente e salvar o planeta. Para estimular essa ideia, a Prefeitura de Tupé, do interior de São Paulo, criou um projeto que planta uma muda para cada bebê que nasce no município. O programa Uma Criança, Uma Árvore tem como objetivo abonizar a cidade, além de criar uma geração ligada à sustentabilidade e consciente sobre a importância da preservação do meio ambiente. Além disso, segundo a Prefeitura, a iniciativa já estava prevista em lei municipal desde 2010, mas ainda não havia sido executada. Por ano, cerca de 370 crianças nascem no Hospital Municipal de Tupéva. Após o nascimento do bebê, os pais são convidados a participar da ação e podem escolher uma muda de árvore nativa da flora brasileira e o local onde será plantada. A boa notícia é que o programa também foi adotado por muitas outras cidades do Brasil, entre elas Fortaleza, Diamantina, Guarapari, Sorocaba, Clévelândia e Paço. Uma atitude importante que contribui muito para a preservação do meio ambiente. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova użyita Obrigado.